A TV Campos seleciona estagiário para produção audiovisual. As atividades incluem produção, gravação e edição de conteúdos em áudio e vídeo. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail que aparece na tela até o próximo dia 8 de março. O início das atividades está previsto para o início da semana que vem.